Música Nesta terra tão nobre e admirável Sob o embalo de um céu cor de anil Floresceu esta nossa cidade Aí vê no meu Brasil Entre morros de cor verdejante Com a fibra de heróis recebidos Surge um novo clarão triunfante Esta terra, este povo querido IET, IET, nós lutamos por você IET, IET, nós crescemos com você Da raiz de um amor tão profundo Numa forte e estrondosa verdade Veio como um encanto no mundo A nossa antiga liberdade O seu povo humilde é gigante Batalhou sempre em seus ideais Traduzindo para os descendentes O idioma do amor e da paz IET, IET, nós lutamos por você IET, IET, nós crescemos com você Eis o solo tão fértil que a gente Se orgulha com essa grandeza Porque todos que plantam a semente Correm o fruto da terra é certeza Eis os rios, as matas e as minas Eis o gado, as diversas culturas Eis o sol que por Deus te iluminas E as estrelas do céu são mais puras IET, IET, nós lutamos por você IET, IET, nós crescemos com você Quem te vê logo, logo te ama Pois aqui é uma terra de vida O amor entre todos se irmana IET, minha amada e querida IET, és um grito de glória És a terra de um povo, irmão És ainda uma parte da história De São Paulo e do meu coração IET, IET, nós lutamos por você IET, IET, nós crescemos com você IET, IET, puncto de glória Música Legenda por Sônia Ruberti